Olá, beleza? Seja bem-vindo a um vídeo seguinte, hoje vamos falar algumas novidades secretas do FIFA 19 Mas antes de começar o vídeo peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade de FIFA E peço ultimamente saindo muitas novidades sobre esses dois games, então se inscreva aí pra ficar ligado E se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Então, é isso, bora pro vídeo Bom pessoal, pra começar aqui vamos falar um pouco sobre os novos estádios do FIFA 19 Serão adicionados 16 novos estádios por parte da Liga Espanhola Vale ressaltar que o FIFA 19 terá uma proximidade maior com a La Liga nesse FIFA 19 Então teremos muitos estádios adicionados aí e muitas coisas exclusivas também na La Liga, galera Podemos ver o estádio do Mestalo, né, que foi adicionado também Tivemos o estádio do Atlético de Madrid, tivemos o estádio do Real Madrid, enfim, muitos estádios foram adicionados Mas muitos deles já estavam no FIFA 18, né, e outros também foram adicionados Então teremos um cumprimento muito grande aí em questão de estádios espanhóis nesse FIFA 19 E vale lembrar também que o estádio do Camp Nou, né, o estádio do Barcelona, não virá pra esse FIFA 19 Porque como vocês sabem, a Konami tem uma proximidade muito maior com a Konami aí, né Então o estádio Camp Nou é exclusivo do PES 2019 Então, teremos muitos estádios aí, porém o Camp Nou está de fora dessa lista Mas de qualquer forma, galera, a La Liga vai ter uma proximidade muito maior com a equipe da EA Sports nesse FIFA 19 Como vocês podem saber, teremos novos cutscenes dos túneis, galera E aparentemente, na Liga Espanhola, dos estádios da Liga Espanhola Só teremos uma cena de entrada, que vai ser a entrada do estádio do Atlético de Madrid Ou seja, não teremos entrada dos túneis do estádio do Real Madrid E outros estádios também não teremos Aparentemente, segundo rumores apontam Só terá essa entrada no estádio do Atlético de Madrid Pelo menos por parte do Campeonato Espanhol Porque não tem informações se terá esses novos cutscenes em outros estádios Mas aparentemente, em princípio, segundo rumores, galera Rumores fortes, só terá essa cutscene no estádio do Atlético de Madrid, beleza? Mas de qualquer maneira, será bastante maneiro de ver isso no jogo, galera Porém, eu queria ver isso em alguns estádios, galera Do Santiago Bernabéu, o estádio do Mestala Enfim, entre outros estádios também O estádio do Borussia, eu queria que tivesse isso também Mas tudo indica que só terá essa entrada de entrada No estádio do Atlético de Madrid, beleza? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre a torcida do FIFA 19 Como você pode ver aí no fundo, galera Podemos usar a torcida segurando seus telefones E durante a gameplay, poderemos ver esses torcedores tirando selfies Olha só, galera Tirando selfies E algumas pessoas podem também gravar a partida, galera Eu achei bastante maneiro essa adição do game, galera Porém, eu ainda acho, galera Que a torcida do FIFA tem algumas faces muito repetitivas, na minha opinião Porém, essa nova adição trará muito realismo para o jogo Foi uma adição que eu gostei bastante, galera E também podemos ver os torcedores segurando bandeiras Segurando telefones Eu achei bastante maneiro isso, galera E com certeza trará muito realismo para o jogo Se não me engano, o PES19 também trouxe isso para o seu game, né? Eu joguei algumas partidas do PES19 E vi que alguns torcedores estavam tirando foto Gravando partida Enfim, gostei bastante dessa adição dos dois games aí, galera E com certeza vai dar o que falar E vai trazer um pouco mais de vida para a torcida do FIFA Nesse PES19 também teremos muitas adições de novas faces Para você ter uma ideia, galera Teremos mais de 200 novas faces Só na La Liga Só na Liga Espanhola Ou seja, teremos muitas faces aí Em todas as ligas Não só na Liga Espanhola Mas em todas as ligas exclusivas aí Da EA, né? Na Bundesliga Teremos novas faces Provavelmente, né? Teremos na Premier League também, galera Que já foi anunciado que teremos novas faces Na Premier League E teremos também muitas faces Na Liga Espanhola Eu acho que algumas faces devem ser corrigidas, né? Como, por exemplo, a face do Agüero Que eu acho muito defasada A face do Higuaín Que também eu acho um pouco desatalizada Mas nesse PES19 provavelmente eles vão corrigir isso, galera E também teremos muitas faces E reações de jogadores muito fiéis à realidade, galera Mas de qualquer forma Teremos um grande pack aí de novas faces Não só da La Liga Mas de muitas ligas exclusivas aí da EA Como, por exemplo, a Premier League E provavelmente a Bundesliga também Virá com muitas novas faces Nesse PES19 também, galera Teremos movimentações exclusivas dos jogadores Mas como assim? Eu vou citar um exemplo para vocês, galera Você sabe aquela movimentação que o Cristiano Ronaldo faz Como vai bater uma falta ou um pênalti Ou seja, ele vai ter aquela movimentação exclusiva no jogo E não só o Cristiano Ronaldo Mas sim muitos jogadores Como o Messi O Neymar, né? Que tem... Que demora 15 anos para bater um pênalti, né? Aquela movimentação estranha dele E mesmo assim Vai estar no FIFA, galera Vai ser uma movimentação exclusiva dos jogadores aí A EA Sports colocou muitas movimentações exclusivas E, cara Estou bastante esperançoso Que teremos muitos players ID O que é isso? O que significa que teremos movimentações Mais realistas dos jogadores Eu espero que realmente isso aconteça Mas, de qualquer forma Essas novas movimentações aí dos jogadores Batendo pênalti Batendo falta Cada jogador aí do jogo Terá sua movimentação exclusiva Baseada na vida real Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, beleza? Fique ligado Que nos próximos dias Trai muitas novidades sobre FIFA E PES E também trai muitos vídeos Sobre curiosidades Fique ligado Então, é isso Vou ficando por aqui Um abraço Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau